Oi lindonas, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia Dorma do canal Cabelos de Rainha e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês famílias de produtos que trazem um crescimento acelerado para os fios, tá? Lá no meu canal eu mostrei algumas famílias de produtos, produtos incríveis, né? Que trazem esse crescimento mais acelerado para o fio e aqui eu estou fazendo a continuação, gente, porque tem muita coisa, muita coisa aqui em casa incrível da Embeleze que eu queria compartilhar com vocês, então acabou dando dois vídeos aí pra vocês, tá bom lindona? Então antes de começar o vídeo lindona, já se inscreve aqui no canal da Embeleze, deixa seu like e chama as amigas também pra conhecer esse canal que tem várias dicas incríveis de cabelo, tá bom? Bora lá começar o vídeo de hoje. Olha, eu tô super empolgada porque eu já falei de tanto ativo incrível para o crescimento do cabelo, a Embeleze tá sempre trazendo, né? Ativos nutritivos, hidratantes e também pensando no crescimento do cabelo. Porque a gente precisa de ativos também que façam detox no couro cabeludo, que estimulam o crescimento, que fortalecem, né? Quem não quer, né? Todo mundo quer um cabelo mais forte, mais saudável, né? Mesmo que você não queira que seu cabelo cresça, fique gigantão, né? Aquele cabelo longo, mas você quer um cabelo mais forte, mais cheio e mais saudável, que não tenha quebra, que não tenha queda capilar. Então, pensando nisso, eu trouxe alguns produtos aqui pra vocês conhecerem, tá? Primeiro, vamos começar com esse aqui, gente. Já é conhecida essa família, né? Que é o Novex Óleo de Coco. Vocês já conhecem, vocês já amam, já é um produto muito amado. Eu também amo demais. E agora, gente, a novidade aqui veio em novas embalagens. Olha o tamanho desse potão aqui, gente. É o creme de pentear com 500ml, né? Veio também com uma embalagem bem prática pra você poder usar. E com o diferencial do óleo de coco. O óleo de coco, ele também estimula o crescimento do cabelo, porque ele é rica em vitamina E, vitamina K, ácidos graxos também. Então, além de alinhar o fio, sei lá, a cutícula, combater a quebra capilar, também combate a queda do cabelo e também estimula o crescimento. Então, te proporciona um couro cabeludo mais saudável. Se você já usa, inclusive, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E agora, a gente, além de ter esse tamanho, a gente tem esse aqui, que é um ativador de cachos. Olha que lindo, gente, pra cachos. 2 ABC, 3 ABC e 4 ABC. Para todos os tipos de curvaturas. Então, se você ainda não conhece, que lindona, vale a pena conhecer, tá? Eu também recebi os novos tamanhos pra viagem. Ó, imagina, gente. Você tá fazendo tratamento de crescimento capilar, às vezes você tá com um monte de coisas pra levar na mala e você tem essas maravilhas aqui que você consegue colocar na bolsa, numa necessaire, né? Vai ocupar menos espaço e você pode levar o seu tratamento aí pra onde você for. A máscara, o creme de tratamento veio com 100 gramas, né? Tamanho viagem. O creme pra pentear veio com 100 ml. Olha que coisa linda, gente. Que lindo! E o shampoo com 200 ml. Olha o tamanho desse shampoo, gente. Que perfeito! Pra você levar na viagem, levar aí nos eventos, onde você for, você pode levar essa maravilha aqui. Até pra praia, né? E tal, final de semana. Enfim, maravilhoso. E agora eu vou mostrar, gente, esses dois óleos de fazer uma evitação. É pra cabelo cachado, tá? Mas todos os tipos de cabelo também podem usar e podem se beneficiar desses ativos, tá? Qual óleo que tem na composição, Júlia? Por que que estimula o crescimento do cabelo? Tem óleo de rícino, né? Que é um poderoso ativo pra estimular o crescimento do cabelo. Fortalece, auxilia o crescimento saudável dos fios e também a redução da queda, tá? Importante também que o óleo de rícino, como ele é rico em vitamina E, né? Que tem essa ação antioxidante no couro cabeludo, estimula o crescimento do cabelo. E também é rico em ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Que também faz esse alinhamento capilar, selagem da cutícula, traz mais nutrição pro fio. Então é um ativo que vai tratar seu cabelo da raiz às pontas. Por isso que eu gosto tanto quando tem óleo de rícino na composição. O óleo de argã também tem nesse óleo aqui, esse aqui, gente, é um mix, tá? É um mix de óleo bem poderoso. Óleo de argã na composição, que tem vitamina E e antioxidantes, nutre células fios, reduzindo o frio. Pra quem não sabe, o óleo de argã é o óleo mais indicado pra cabelos ressecados. Por que, gente? Porque ele sela a cutícula, ele nutre, ele também forma uma barreira de proteção no fio, impedindo que o cabelo perca a hidratação, entendeu? Então ele evita que seu cabelo fique ressecado. Ele é muito, muito bom pra cabelos com pontas duplas, pontas ásperas, aquelas pontas espigadas também. Forma de você usar, gente, no couro cabeludo, tá? Fazendo aquela massagem, né? Não esquecer dessa massagem pra estimular a microcirculação sanguínea, pra fazer também com que os nutrientes do óleo penetrem melhor ali no bubo capilar, tá? Depois você vai lavar seu cabelo com shampoo normalmente, pode hidratar em seguida. Você também pode passar no cabelo inteiro, né? Eu gosto disso, eu gosto já de tratar o cabelo inteiro, né? Com os óleos vegetais, né? Os óleos vegetais presentes aqui são incríveis, inclusive, pra isso. Vai passar na raiz, vai passar na extensão e nas pontas também. Vai fazer essa humectação aí, normal, tá? Deixar 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu gosto de lavar louça, gosto de ir na casa, gosto de ir pra academia com óleo no cabelo, inclusive. E depois eu vou lá e lavo meu cabelo e finalizo ele como desejar, né? Na maioria das vezes eu gosto de hidratar em seguida, né? Porque é o cabelo mais nutrido, não sei, gente. Eu gosto da sensação do cabelo, depois da humectação, hidratar ele, sabe? Então você pode também condicionar, se você tiver um pouco... Você também pode só condicionar, depende do tempo que você tem disponível. Então esses óleos são excelentes pra te ajudar aí a acelerar o crescimento do seu cabelo, tá bom? Falando em quebra capilar e falando em óleo de argano, Essa família de produtos aqui, gente, é incrível pra isso, tá? Que é a família com óleo de argã. Eu não tenho mais aqui o restante da família, porque acabou tudo, gente, não chegou mais. Mas, assim, cada produto aqui tá representando a sua família, tá? Lembrando que lá no site da Embeleza tem a família completa. É só você entrar lá e olhar. Tem uma infinidade, né, pro que você precisar. Bom, mas falando dessa família aqui, gente, o que eu quero trazer pra vocês? O óleo de argã. Se você tem o cabelo mais ressecado, o cabelo mais quebradiço, Seu cabelo parece que não cresce, não sai do lugar, Tem que prestar atenção na quebra capilar também, tá? Que às vezes o cabelo não sai do lugar, porque ele quebra muito e você não vê o crescimento aparecer. Então é importante você ter ativos que te auxiliem nisso, né? Que façam esse combate aí às pontas ressecadas, espigadas, Que selem a cutícula também, porque isso é super importante, gente. Às vezes a gente só foca no couro cabeludo, né? Só vou usar ativos de crescimento no couro cabeludo e esquece de hidratar a extensão do fio, Esquece de nutrir, de fazer uma amortização no fio inteiro, né? E aí o cabelo quebra muito, perde massa capilar, fica fino, fica ralo. Então tudo isso é importante, é um conjunto de coisas que fazem o seu cabelo crescer mais saudável. Então essa família de produtos é perfeita pra você que tem um cabelo mais ressecado, Um cabelo mais áspero, né? Que precisa de um tratamento aí. Família completa de óleo de argão, tá bom? Lá no meu canal eu falei de cacheadas, né? Porque a Embelece tem uma gama gigante de família de produtos pras cacheadas, né? Pra todos os tipos de fios, todos os tipos de curvaturas. E eu trouxe aqui algumas pra representar isso pra vocês, tá? Então bora lá. Essa aqui, gente, é a família Meus Cachos, tá? Tá dominado. Muito legal, veio com uma embalagem bem divertida, né? E o que que tem de diferente, gente? Controle, hidratação, nutrição e brilho. É para as curvaturas 3, ABC e 4, né? ABC também, tá? Isso aqui é uma máscara turbinada. E os ativos, Júlia? Como a gente tá falando de crescimento capilar, eu gosto de falar dos ativos. Por quê? Vocês sabem que os produtos da Embelece já trazem nutrição, brilho, hidratação, né? Cheiroso também, deixa o cabelo soltinho, cheiroso, gosto muito. Mas aqui falando de composição pra crescimento do cabelo, tá? Óleo de manga. O óleo de manga também nutre o fio da raiz às pontas, fortalece, tá? E também promove brilho e maciez. É um óleo muito bom pra quem está querendo deixar o cabelo crescer. Pra quem quer um cabelo mais encorpado também, é um óleo que encorpa o cabelo, tá? Tem também o óleo de cenoura nessa família de produtos, gente. Olha que óleo diferente, que é tipo diferente, né? O óleo de cenoura tem vitamina A, B, C e E, né? E também diversos minerais que auxiliam no crescimento saudável dos fios e previnem as pontas duplas. Além disso, esse óleo, como ele é rico nessas vitaminas, Essas vitaminas são importantes, né? Para estimular o crescimento do cabelo. Inclusive, algumas delas estimulam a síntese do colágeno, né? Pro nosso cabelo. Então, por isso que é muito importante usar ativos que você saiba a finalidade deles, né? Então, a inglês acertou em cheio. Óleo de linhaça. Gente, esse óleo também é muito poderoso. Emoliente, repõe a hidratação e nutrição dos fios, aumenta a malhabilidade e reduz o frizz do cabelo. Então, combate a quebra, né? E também estimula o crescimento do cabelo. Você tem tudo em um produto só. Eu trouxe para vocês também mais uma família aí para as cacheadas, que eu sei que as cacheadas estão em peso aqui no canal da Embeleze, né? Tem shampoo de hidratação, tem família completa. Para quem gosta de volumão, tá? Também traz uma limpeza maravilhosa, uma limpeza gostosa no fio, curvaturas 3B e C, tá? E o que tem de ativos para o crescimento do cabelo? Óleo de abacate, gente. Óleo de abacate, ele encorpa o fio, ele dá muito brilho. Você sente o cabelo muito nutrido e alinhado quando você usa o óleo de abacate. Então, tem óleo vegetal de abacate na composição, tá? Liberado também. Importante falar que todas as famílias de produtos da Embeleze para as cacheadas são liberadas de óleo mineral, tá? E o que o óleo de abacate também tem de diferencial? Vitaminas, ácido fólico, aminoácidos, ou seja, hidrata e fortalece o cabelo contra a quebra, tá bom? Tem também queratina vegetal, que auxilia na reestruturação do fio, né? Deixando os fios mais encorpados e tal. Eu adoro quando tem queratina vegetal. Inclusive, eu uso alguns produtos das cachadas do meu cabelo. Adoro o resultado. E óleo de argã. Ó, mais uma vez, óleo de argã aqui, gente. Ele é rico em vitamina A, D e E, ômega 3 e ômega 6, combate o ressecamento, nutre e fortifica. Então, mais uma família de produtos aí para fortalecer o cabelo cachado e estimular o crescimento do cabelo. E aí, lindonas? Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo qual dessas famílias de produtos você já testou, que eu quero saber. Quero curtir os comentários de vocês, tá bom? E também não esquece de passar lá no e-commerce da Embeleze que todas as famílias que eu mostrei aqui e muito mais tem lá com 10% de desconto usando o meu cupom JULIADORMAN, tá bom? Então é isso, lindonas. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.